Música Olá meus amigos, estamos aí em ritmos de Copa do Mundo E é claro, nosso programa está no ar Satisfação estar com vocês sempre aqui Tivemos em Madalena, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu É Pádua que está agora no caminho, estamos juntos aí nessas cidades Alô Macuco, alô São Sebastião do Alto, Valão do Barro, Monerá, Cordeiro, Macuco, Santa Rita da Floresta E por aí a gente vai, né? Hoje estou com o meu amigo Wesley, nosso cinegrafista cinematográfico aqui com a gente Estamos aqui na belíssima praça, no bairro São José É uma praça toda ela enfeitada, legal essa parte aqui Seria bom que a parte de cima também tivesse, né? Mas fazer o que? Condomínio Mão de Luva, a gente vai mostrar para vocês também Está com as cores do Brasil Aliás, perdemos aí para a Suíça E vamos ver como é que vai ficar a situação daqui para frente da nossa seleção Temos muitos jogos ainda pela frente Mas pessoal, começando nosso programa Nós estamos aí no mês de junho É onde temos as festividades juninas, né? Santo Antônio, São Pedro, Santo Antônio, São João, São Pedro Santo Antônio, São João, São Pedro, São Pedro, São João E por aí vai Mas eu gostaria de chamar a sua atenção Que estamos num período aí de muito frio E a gente sabe que a nossa região é uma região, assim, muito fria Com grandes montanhas, matas E já tem pessoas passando dificuldade aí Por falta de um cobertor, né? Cobertor de um agasalho Portanto, vamos ajudar essas pessoas que necessitam aí Se você tem um agasalho, tem um cobertor Vamos doar aí o pessoal de São Pedro, Santo Antônio, está precisando Pessoal do Novo Horizonte, Manancial Galera que está na parte, assim, mais alta Que venta muito e o frio está aí Bem, estamos começando, assim, o nosso programa E pra isso tivemos em Boa Sorte Boa Sorte é a minha terra Onde eu nasci, lá na Olaria Quero deixar nosso abraço, nosso carinho Tivemos a Roda de Leitura Onde a Secretaria de Educação Juntamente com os colégios lá da localidade Fizeram um encontro sensacional pra falar sobre O Dia da Leitura Roda da Leitura É que nós vamos abrir, assim, o nosso programa Com a sua audiência Pra você acompanhar aqui Na TV Interior Diretamente de Boa Sorte Música 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 É, lógico, é gratificante ver quando se fala de literatura, que se fala de educação E é tão importante hoje esse momento, todos vocês imbuídos, fazendo acontecer em Boa Sorte esse dia da leitura É, está sendo muito prazeroso estar participando, porque nós como educadores É uma coisa que a gente tem que defender, que é a educação, né? A educação, a leitura, a escrita, a oralidade dos nossos alunos, essa fantasia, esse viajar dentro dos livros E trazer um pouco dessas histórias para a nossa realidade Que é a gente interpretar nas entrelinhas dos livros e trazer isso para o seu dia a dia Porque quem lê melhora o vocabulário, quem lê compreende melhor o outro Porque a gente está vivendo uma questão de falta de compreensão do outro E quando a gente lê, a gente vê a diversidade, a gente acaba compreendendo o mundo de uma maneira muito diferente É verdade, e com isso eu tenho certeza que vocês estão sempre cativando, fortalecendo Às vezes a gente sabe que a situação da educação, os nossos governantes, eles deixam a desejar Mas, se não fosse por vocês, o que seria do futuro do nosso Brasil? Nós como educadores não podemos deixar de acreditar Se tem uma coisa que nós temos que acreditar é na educação É nessa parte, no nosso fazer e receber das crianças também, nessa construção Temos que construir com eles a todo momento O conhecimento, a parcialidade, a participação, a divisão, a compreensão, a solidariedade um com o outro E a inclusão, que é uma parte que a tia Daniela gosta muito Temos que estar sempre ali, dando acesso a ele Dando acesso, nós estamos dando possibilidade aos nossos alunos De ter contato aos livros, a um mundo exterior Para poder crescer o seu mundo interior Palavras bonitas, né? Daniela, ela sempre jura Vamos lá, boa sorte Pode ter certeza, se tiver Pode contar comigo Eu faço das palavras de Márcia Da minha colega Márcia Da minha colega Nilda Que sempre está sendo parceiraça com a gente Com a escola municipal Antônio Raposo Porque eu vou Nilda, me empresta isso, me empresta aquilo A gente está sempre Graças a Deus, aqui no nosso distrito As escolas trabalham em parceria Com essa harmonia Então, assim, eu só tenho a agradecer Por participar desse evento Já as colegas aí, né? As diretoras A colega Márcia Falou muito bem falado O que é educação Educação é isso É resgate cultural É resgate É fazer a inclusão Acontecer verdadeiramente Na nossa vida Incluindo todos Que legal Todos Tanto socialmente Como Não é só os deficientes Mas socialmente Racialmente As etnias Isso é educação Isso é cultura Beleza Daniela, e você com o nome mesmo? Sou professora Manuela Da escola também Municipal Antônio Raposo E Essa iniciativa Que a gente Participou hoje Da Roda de Leitura É para justamente Assim como as minhas Outras colegas Disseram Para fomentar Na criança O gosto Pela leitura Quando a gente Lê a gente Descobre Mundo novos Novas perspectivas A criança Ela tem que Aproveitar o mundo Da fantasia Para poder Desenvolver E saber que A realidade Às vezes é tão difícil Mas a história dos livros Nos leva a lugares Inimagináveis E também Fiquei muito feliz De ver os meus alunos Da escola também João de Abreu Participando E os pais também Envolvidos nesse projeto Foi uma manhã Muito agradável Que nós possamos Repetir e fazermos Novamente Essa Roda de Leitura Outros projetos Para poder incentivar Nas crianças O gosto De ler A música A gente apresentou Fala sobre Que lendo a gente Pode ser tudo aquilo Que a gente quiser Basta A gente sonhar E acreditar No nosso potencial Tchau 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 Bem, depois de uma linda apresentação de capoeira Hoje no dia da leitura Roda da leitura E nós tivemos Uma exibição muito especial Aqui da capoeira Nosso amigo Leno Com os outros companheiros Jonathan E o Malo Ô Leno Você falou uma coisa Muito bacana Apesar de tudo Apesar de conhecer A história Do nosso Brasil O que aconteceu Com os escravos Na época E também hoje A capoeira É isso que ensina Pessoas às vezes Praticam a capoeira Não só Tá ali jogando Gingando Mas também um pouquinho Da literatura E um pouquinho Da sabedoria Do que foi o sofrimento dos negros No Brasil Eu tenho um mestre Eu tenho um grupo Hoje em dia eu não tenho Hoje em dia eu tô sem Mas eu sou batizado no grupo Gunga Mestre Preguinho Hoje em dia eu tô meio afastado Mas me chamaram pra fazer uma apresentação Pra ensinar um pouquinho da capoeira Para as crianças E eu não pude deixar de apresentar a sua oportunidade Para as crianças Deixar passar isso Porque Muita gente fala Capoeira é religião Capoeira é macumba Que isso que tem tambor Não é tambor gente É atabaque É musicalidade Da ritmo Da vontade de jogar Da empolgação Da emoção Capoeira quando tá dentro da roda Escuta o birimbau O coro A palma O agogô O atabaque O pandeiro Tudo cantando do lado de fora A gente sente a energia do povo brasileiro A gente sente a bandeira Balançando em cima da gente Isso é Brasil Isso é vontade de jogar A gente tem vontade de ser brasileiro Quando tá aqui Jogando capoeira A gente esquece um pouco do sofrimento Que o Brasil é Que o Brasil tá passando Porque é nossa A capoeira é nossa A gente tem que lutar Pelo que é nosso É do Brasil a capoeira Agora Leandro Você A gente sabe que Parece que tem uma parada aqui Entre Euclidelândia E Boa Sorte Acho que tá na hora De alguém olhar E falar Vamos incentivar O Xixa inclusive Estive conversando com ele Conheço do trabalho dele Conheço do trabalho Do mestre preguinho Mas é preciso Um incentivo maior Pra que as crianças Não fiquem nas ruas Né? Porque as crianças Não se metam nas drogas Na bebida E isso é um trabalho Voluntário Isso é um trabalho Accessivo Pra que você Como você viu a equipe Fazer a sua participação Né? Que eu gostaria que você Deixasse uma mensagem Pra que as coisas Haja um projeto bacana Não sei lá Se é do governo Ou se é do município Enfim Vai que volte a capoeira Aqui na nossa região É Eu acho que a capoeira Ainda Vai voltar Pra Boa Sorte O professor passou por Alguns problemas Começou a fazer Faculdade agora E tá no momento Da vida dele Que ele optou Porque ele não conseguia Dar o que ele dava Pela capoeira O Chicha sempre foi 100% da capoeira Dedicado a capoeira Como ele não podia Se dedicar 100% A capoeira Ele preferiu um pouco Se afastar Não sei dos problemas dele Não sei o que que passou Um pouquinho da vida dele Porque tá fazendo a faculdade Aperta um pouco Mal tenho certeza Que ele No coração dele Tem um espaço E um dia Uma hora Pra vir fazer capoeira Isso tá muito acima de mim De falar Chamar alguém Pra vir Tá muito acima de mim Eu sou iniciante na capoeira Eu não sou ninguém na capoeira Mas o que ele ouvir ali Joga pra caramba Joga bem Obrigado Nada Mas eu sou muito pouco Da capoeira ainda Eu sei o básico Da capoeira O que o meu professor Me ensinou O que o meu mestre Me passou Tenho que agradecer a eles E... Tá muito acima de mim isso De falar que vai ter um projeto Em boa sorte Porque eu tô muito longe De ser um professor de capoeira Muito, muito longe Eu sou um aluno Antes de tudo Eu sou aluno do professor Chicha Ele me criou dentro da capoeira Ele é como um pai Dentro da capoeira pra mim Quem me educou Quem me ensinou A seguir o caminho certo Me ensinou a hierarquia A respeitar Ele que me ensinou isso tudo Eu tenho que agradecer isso O resto da minha vida a ele Que me colocou dentro da capoeira Dentro dessa cultura linda E... Quem sabe um dia Não volte a capoeira Não volte a capoeira pra boa sorte Claro, vocês estão no meio Da literatura Da literatura Da leitura E... E da cultura Isso é importante Um grande abraço pra vocês Obrigado pela participação Tchau 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 do PVE e queria convidar todos para os próximos ciclos estarem conosco nas nossas rodas de leitura com mais parceiros, mais família e mais comunidade, porque educação é para todos e não só da Secretaria de Educação e da Escola e dos Professores. É de todos e para todos. Obrigado. E agora a Carla, junto à Prefeitura Municipal de Cantagalo, junto ao Guga de Paula. A gente fica feliz quando vê a praça lotada de crianças, de pessoas que vieram acompanhar esse projeto. E é claro, quando se fala de leitura e educação, Carlinha está sempre junto, né Carla? É, com certeza, Geraci. É com muita satisfação que a gente plantou essa sementinha aqui hoje, no Distrito de Boa Sorte, porque a gente tem certeza absoluta que ela fará parte do calendário, como foi citado até pela professora da Rede Estadual, que também é parceira nesse momento. E o PVE, ele veio com essa intenção e parece que estamos conseguindo. Tem a parte de formação de gestão, como a Perla já falou, e a parte de mobilização social, porque essa, no início do projeto, é que eu temia. Por quê? Porque não é, faz parte da nossa cultura estar falando de leitura em paraça pública. E esse ciclo veio mostrar que é possível, é possível, e que nós temos convicção de que os outros serão um sucesso que foi plantado hoje. E passaremos por São Sebastião do Paraíba, que já estamos na nossa proposta de trabalho. Finalizamos o ciclo no bairro São José, mas os outros distritos, é compromisso da Secretaria de levar a roda de leitura também. E hoje, a palavra que eu fechei o encontro, eu repito agora para a TV. Gratidão. Beleza, que bom, né? Felicidade para todos, Viva o Brasil, né? Porque, na verdade, estamos aí em plena Copa do Mundo, e hoje você vê, às vezes as pessoas já estão preocupadas de amanhã, mas preocupadas do hoje, que é a educação e a cultura. E eu agradeço mais uma vez a TV do Interior pela cobertura, sempre presente, isso para a gente é bastante gratificante e importante, tá? Os meios de comunicação, nesse momento, é um facilitador e um parceiro importantíssimo. Muito obrigada pela presença. Música 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 Música